E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai ter sempre possível. Tem americana, vamos jogar um tênis? Mas foi o parceiro e chegou ainda, né? Vamos ver qual vai ser a justificativa pra ele. Nós marcamos a 1, agora já 1,10 e nada do rapaz. Chegou cedo, né? Pra jogar 1,10, né? Ué, como é que tá jogo? Chegou cedo, né? Como é que tá marcado? 1,10. 1,10? 1,15. Tá, no seu, né? Deixa eu ver aqui no meu. Vem aí no seu. O mês 17. Ah, o mês 17. Já se aprontando pro jogo. Sempre é um prazer praticar atividade física, jogar tênis. Aqui no professor, não é o cara que treina e tal. Você gostou de sentir? Eu gostei moleque. Aí, óculos. Obrigado. Aí, isso. Me deu um óculos espelhado aqui. Oi? Olha lá. Agora ele tá fazendo um vídeo explicando que o primeiro ele ganhou de 6 a 1. Não, vai, fala. Vai, fala. Vamos ver. Oi? E aí? Aqui, ó. Ó. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? É fantástico. Ah, legal. Ó. 5 a 1. 5 a 1. Beleza? No primeiro? No primeiro. Agora tá 5 a 0. 5 a 0. É, pra ir em ter a conta. 6 a 1 no primeiro e 5 a 0 agora, por enquanto. Boa. O jogo não acabou ainda. Vem, vamos lá. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Tá bom. Então eu perdi 2 a 0 por enquanto, né? Chocolate. Tá, agora é o seguinte. A gente vai jogar 7 valendo tudo. Valendo tudo? Valendo tudo. Fechou? Valendo tudo. Quer dizer, este, se eu ganhar... É o vencedor. É o grande campeão. Esse é peso 2. É assim? Não, peso 3, né? Peso 3? 3 a 0 já. Isso. Esse é peso 3, então? Você vai fazer o quê? Uma live aí? Ah, você é. Tá ao fundo, ó. Tá no sol? Acabou. Acabou o treino. Game over. Foi mal. Hoje foi mal. Péssimo. Vamos para o próximo. Valeu? Tamo junto.